E bora com um vídeo rápido para vocês que já estão ansiosos para mais um final de semana de corrida da Fórmula 1. É, no próximo final de semana já teremos o Grande Prêmio de Mônaco. E já temos um vídeo aqui no canal com os horários para vocês. Se quiser conferir, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima. E nesse vídeo, vamos com informações direto do palco do Grande Prêmio de Mônaco, pois já temos as primeiras fotos e vídeos mostrando o movimento por lá. É, já temos as primeiras fotos e vídeos mostrando que os equipamentos das equipes já estão chegando lá nos box em Monte Carlo. Temos esse vídeo mostrando que o carro da equipe Red Bull, o RB20, já chegou por lá, já foi retirado do caminhão e está sendo levado para o box da equipe. E muita hora nessa calma, porque o pit lane em Monte Carlo é bem estreito, hein? Também temos foto mostrando o box da equipe McLaren e dá para ver que ela está sem o nome lá na parte de cima. Pode ser que ela vai estar com uma cor especial também no box, já que ela revelou hoje mais cedo uma pintura especial para o seu carro em homenagem ao Arlington Senna. Falando nisso, vocês curtiram essa pintura? Comentei embaixo, hein? E temos foto da asa dianteira da Ferrari SF24, que está em frente ao box da equipe italiana. E temos até esse vídeo mostrando que o carro da Ferrari ainda não chegou, mas a pizza sim. É, já tem pizza lá para os mecânicos da escuderia Ferrari. Será que essa quantidade de pizza vai dar para todo mundo, hein? Bom, essas são apenas as primeiras imagens direto lá de Monte Carlo. Assim que tivermos mais fotos e informações, vamos trazer para vocês aqui no PointF1. Então, se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!